O que vai citar? Pensa que ele lá de cima Pra te abençoar Que ele não venha deixar nada de mal Acontecer contigo Muitos que já tentaram te matar E só o Senhor que te ajudou Ele que sempre te guiará Para que você não venha desviar Peça a Deus que abençoe sua família E aqueles seus amigos Que estão nas drogas Que estão nas bebidas Que Deus vai libertar Quanto mais o tempo passar Deus mostra a nós A verdade A verdade Quantos da minha família bebem Só o Senhor pode libertar Que eles venham te escutar Te escutar E eu sei que o Senhor vai abençoar Eliminem todos os que não foram te abençoar Abençoe eles Abençoe eles Deus Eu mostrei o caminho E o certo Que eles devem andar Para não desviar Sei que o Senhor vai abençoar Sei que o Senhor está me abençoando Muitos que me invejam Muitos que me planam Quantos livramentos o Senhor me deu Quantos livramentos o Senhor me deu Eu não ia conseguir nem falar Me abençoe Não deixe eu ficar só Não deixe eu... Tchau.